Quem vê a Flávia ajudando esses pacientes nem imagina que um dia ela já esteve nesse lugar. Aos 7 anos de idade, essa estudante de enfermagem recebeu o diagnóstico de leucemia e passou 3 anos em tratamento. Eu fiquei careca, aconteceu tudo que você possa imaginar. A gente agrava muito a imunidade chegar a zerar, você fica suscetível a outras patologias, doenças oportunistas. E cheguei a ir para a UTI também. O caso de Flávia é mais comum do que se imagina. Segundo o levantamento do Instituto Nacional do Câncer, os casos de leucemia tiveram aumento de quase 32% de 2019 para 2020. A doença pode ser causada por múltiplos fatores e atingir várias idades. Então não existe um fator único, mas o fator hereditário ele conta muito. Então por isso que é importante pessoas fazerem um acompanhamento anualmente, fazer o check-up, para tentar identificar essa doença precocemente. Essas máquinas estão processando exames de sangue. É que as doenças sanguíneas muitas vezes são silenciosas e demoram a manifestar sintomas físicos. Mas o diagnóstico pode ser facilmente feito com um procedimento simples, que pode facilitar o tratamento. Com o diagnóstico precoce, as chances de cura podem aumentar em até 90%. Quanto mais precocemente for diagnosticada a doença, melhor é a chance de tratamento menos doloroso, menos invasivo e melhor é a chance de cura do paciente. Mesmo que você for adulto, também faça acompanhamento, porque a leucemia é uma doença que não escolhe a pessoa. Ela dá tanto em crianças como em adultos também. E o diagnóstico precoce é de alta importância para que o decorrer do tratamento seja eficaz. O mês de junho leva a cor laranja em referência à campanha de prevenção e tratamento contra doenças sanguíneas. Em Manaus, o Emoan é o centro de referência para cuidado dessas patologias.